Uma unidade de saúde. Mais uma, hein? Uma mulher que estava sendo perseguida, pede socorro. Quem estava atrás dela? Você tem ideia de quem estava atrás dela? Quem vai responder pra nós a esta pergunta é o nosso querido Rudinei Vieira. Ô, Rudinei, o que que deu lá na unidade de saúde? Um vucu-vucu, é? Pois é, Lúcio, essa mulher entrou desesperada pedindo socorro dentro aí da unidade de pronto-socorro porque estava sendo perseguida pelo marido e pelos cunhados. Inclusive, mesmo lá dentro, eles invadiram o local e tentaram arrancar a mulher lá de dentro à força. A polícia precisou intervir porque, muito provavelmente, eles não estavam querendo tirá-la de lá pra fazer carinho, né, Lúcio? Bando de machão, covarde, queriam agredir a mulher. Independente do que é que seja a motivação pra isso, não era dessa forma que deveria ter sido resolvida, né? Então, o marido, junto com os irmãos, ou seja, os cunhados aí dessa mulher, tentaram retirá-la à força. A polícia teve que fazer, então, a intervenção, precisou intervir pra socorrer e salvaguardar a vida e a integridade física dessa mulher. O fato é que duas pessoas foram presas e um deles precisou de atendimento médico porque acabou se machucando durante a confusão. Mas, ainda bem que a polícia conseguiu fazer essa intervenção, conseguiu intervir ali e essa mulher foi salva, né? Pois é, teve sorte, teve sorte ela, viu, Rodrigo? Olha lá as imagens da unidade de saúde, tudo onde teria acontecido este crime. Vamos lá, então. Seguimos aqui no Cidade? Olha, gente.